Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do DPEM rumo à aprovação. Eu sou o professor Renato Oliveira e nessa aula você vai aprender Raciocínio Lógico, é a parte 6 dessa série original. Antes da gente começar, dois avisos aqui que você não pode esquecer. Primeiro, baixe o material da aula, está aqui embaixo na descrição, e o Júnior vai botar aí também. Segundo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Agora, vamos lá. Pessoal, nós vamos começar aqui botando em prática, deixa eu mudar aqui que está pequeno isso, botando em prática o método, opa, nós vamos começar colocando em prática o que nós chamamos de método dos 50, beleza? Mas Renato, o que é o método dos 50, gente? Opa, está no mais fino aqui, deixa eu botar. O método dos 50, galera, é um método muito poderoso que só de ler o problema você já resolve 50% dele, isso mesmo. Ler o problema e resolve. E vou te dar um bisu específico para a prova da CESP. A prova do CESP tem muito texto, então o que você vai fazer? Você vai pular o texto e vai direto na afirmação. E outra coisa importante que nós sempre falamos na prova do CESP, CESP é uma afirmação. Você está resolvendo? No final, você vai resolver a questão. No final, você vai perguntar, e aí, está certo? Quando você pergunta, está certo? Você só tem duas respostas possíveis, sim e não. Se a sua resposta for sim, o item vai estar certo. Mas se a sua resposta for não, o item vai estar errado. Simples assim, tá bom? Você vai lá, faz a questão e depois vê. Agora vamos lá. Vamos direto aqui, julgue o item seguinte. A negação da proposição. A empresa não entrega o que promete. É, né? É, a empresa entrega o que não promete. Pega a visão. O método de 50 é poderoso. Por quê? Você subiu aqui e já viu que a questão é de negação. Segunda coisa, esse bizu que eu te dei é muito poderoso. Por quê? Você já viu que não vai precisar voltar ao texto. Por quê? Ele quer a negação. A negação da proposição. A empresa não entrega o que promete. É, a empresa entrega o que não promete. Ou seja, a questão está toda ali. Agora vamos lá. Vamos ver como é a negação dessa parada. Quando ele manda, a empresa não entrega o que promete. A negação é só você tirar o não. Ou seja, a negação fica, a empresa entrega o que promete. Ponto. Essa é a negação. Na real, uma negação de uma proposição simples. Onde você tira e coloca o não na frente do primeiro verbo. A empresa não entrega o que promete. Como é que fica? A empresa entrega o que promete. Olha o que ele afirmou que era, galera. Vamos ver aqui. Vou botar até de verde. Olha o que ele afirmou. A empresa entrega o que não promete. Não, não tem nada a ver. Logo, nosso item está errado. Zero trauma. Show? Você viu minha resposta? Está certo isso? Não. Então, o item está errado. Morreu. Não. Item está errado. Zero trauma. Show de bola? Erradíssimo o item. Cara, segue isso. Faz isso que a coisa vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Beleza? Então, segue o método. Agora vamos lá para o próximo. Próximo. Com relação às proposições lógicas, julgue o próximo item. Olha, mais uma. Começamos falando sobre negação. Agora vamos falar sobre as proposições lógicas. Você que está estudando para o DPEM já está ligado que no CESP isso é o que mais cai. Então, você tem que mandar muito bem, cara. Porque raciocínio lógico é o diferencial na tua prova. Não adianta você ir bem nas outras e não mandar bem aqui. Vai fazer falta. Eu sei que você já está acostumado a fazer prova de CESP e sabe muito bem o que eu estou te falando. Mas, eu tenho que falar para você lembrar. O meu papel é esse. Te lembrar disso porque, cara, tu esquece. A real é essa. Tu esquece, tu não gosta, então tu vai estudar outras coisas. Mas, não adianta. Tem que estudar aqui. Dá atenção. Então, vamos lá. Com relação às proposições lógicas, julgue o próximo item. A frase, o perdão e a generosidade são provas de um coração amoroso. Aí você vai focar nesse E aqui, né? Está corretamente representada pela forma P e Q, em que P e Q sejam proposições logicamente escolhidas. Primeira coisa. Quando ele fala que está corretamente representada SQ, ele está dizendo para a gente que é uma proposição composta com o conectivo E. Com o conectivo E. Por que eu sei que é uma proposição composta com o conectivo E? Primeira coisa. O símbolo do E é esse chapéuzinho. É o símbolo do E. Segundo. Toda vez que tem um conectivo lógico, nós temos uma proposição composta. Mas, fica ligado. Por quê? Olha para cá. Vou até botar essa frase aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou botar essa frase aqui. Calma aí. São provas de um coração amoroso. Vou botar isso mais para cá. Vou abrir aqui embaixo para a gente poder comentar sobre essa frase. Está bom? Vai, vai. Não copiou não. Então, deixa eu copiar aqui. Vamos lá. Está aqui. Copia. Pronto. Agora cola. Vou botar mais para baixo. Vou botar mais para baixo. Olha essa frase. O perdão e a generosidade são provas de um coração amoroso. Beleza? Pessoal. Primeira coisa. Por isso que eu falo que é tão importante você saber a teoria da proposição. Por quê? É mais fácil você saber quando não é a proposição? Sim. Você já deve ter visto por aí. Olha, é só você saber quando não é a proposição, o resto é. Tá. Tudo bem. Está certo. Mas no CESP nem sempre. Então, vamos lá de verdade. No CESP, galera, você tem que saber. Qual é a definição de proposição simples? É toda a declaração. Vou falar aqui com vocês, tá? No nosso curso lá do DEPEN tem uma aula só falando disso. Proposição simples e proposição composta, tá? Então, eu vou falar aqui com vocês. O perdão e a generosidade são provas de um coração amoroso. Galera, a definição de proposição composta é toda a declaração afirmativa ou negativa composta de um sujeito e um predicado que ou é verdadeira ou é falsa. Passa uma ideia. Tá bom? Resumindo. Quando ele vem aqui, o perdão e a generosidade são provas de um coração amoroso. Essa situação aqui, o perdão e a generosidade, CESP considera como uma ideia só. Uma ideia. Correto? Uma ideia. E tudo que passa a uma ideia é uma proposição simples. Tá bom? Proposição composta, você vai ter duas ou mais proposições simples na parada. Tá? Proposição simples. Então, eu te pergunto. É uma proposição composta? Pode ter o E? Não. Se a minha resposta for não, o item está errado. Acabou. Mas, Renato, eu sei o que tu tá pensando e o que tu vai querer falar. Eu já vou falar. Como assim? É, filho. O item tá errado. Mas, Renato, na última prova da PF, eles fizeram isso e deram como sendo uma proposição composta. Tanto que eles fizeram isso, só que eles anularam. Por quê? Em diversas questões, até aquela data, eles só tinham cobrado desse jeito. Então, a posição deles é uma ideia. Tanto que eles anularam. Tá bom? Então, é isso. Show? Zero trauma. Por quê? Tinha questões anteriores desse, por exemplo, essa, que tinha a mesma ideia e eles anularam. Ah, o que eu faço na prova? Segue o que eles estão fazendo sempre. E aí, depois a gente vai lá para a parte de anular. Beleza? Zero trauma. Vamos lá. Tabela verdade. Vem comigo. A tabela acima corresponde ao início da construção da tabela verdade da proposição S. Composta das proposições simples P, Q, R. Julgo o item seguinte a respeito da tabela verdade de S. Se S é igual a P, então Q e R. Então, a última coluna da tabela verdade de S. Aparecerão de cima para baixo e na ordem os seguintes elementos. Vou botar aqui. A última coluna da tabela verdade de S. Aparecerão de cima para baixo e na ordem em que aparecem os seguintes elementos. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa. Quem é S? Eu vou botar aqui S. Ele falou que S é P, então Q e R. Ele falou isso sobre S. Falou isso sobre S. P, então Q e R. Então, o que você vai ter que fazer primeiro? Você vai ter que achar aqui. Botar a tabelinha de P, então Q primeiro. Beleza? E por último a tabela de P, então Q e R. Beleza? Você vai ter que fazer isso. Show? Eu vou prolongar aqui para ficar com as linhas para ficar mais organizado para a gente. Tá bom? Acho que fica a organização é tudo. Por isso que o nosso curso tem toda uma ordem, a sequência didática para vocês arrebentarem. Porque a gente sabe que organização é tudo. Estou estudando aqui pelo YouTube. Você pode pegar o edital todo. Vai ter aula no YouTube aqui? Vai. Nossa? Não. Provavelmente nossa não. De cada assunto. Teórica. Mas você consegue achar no YouTube a aula teórica. Só que tu não vai conseguir organizar. Até porque tem muita coisa no edital que tu não sabe o que é. Tu fica perdido. Aí tu vai pegar um livro. O que acontece no livro? Tu não entende bolhufas. Então esse é o diferencial de você ter um passo a passo, um método. Agora vamos lá. P então o que, galera? Como é que é P então o que? Meu Deus. Galera, primeira coisa. Você tem que ter na mente a tabuada lógica dos conectivos. Eu vou botar a tabuada lógica de todos eles aqui. Tá bom? Vou botar aqui a tabuada lógica de todos eles. Deixa eu botar aqui. Tabuada lógica. Tabuada lógica. Eu vou botar aqui a tabuada lógica de todos eles. Ok? Deixa eu melhorar aqui, porque senão fica meio baixo, né? O microfone sai da boca e fica meio baixo pra vocês. Tabuada lógica de todos eles. O que é a tabuada lógica? Calma, eu vou te explicar. E, tudo V da V. O O. Vou botar a escrever logo eles. O C, então, por último, mas não menos importante, o C e somente C. C e somente C. Beleza? Então, vamos lá. O O, tudo F da F. Tá? O O, iguais da F. Diferentes da V. Tá bom? Já vou te explicar o que é isso. C, então, tem o macete. É a Vera Ficha. Vera Ficha. É falsa. Não. Opa, vai invadir aqui. Deixa eu botar aqui. Vera Ficha. É falsa. E o C e somente C, que eu vou tacar aqui pra baixo. Iguais da V. Diferente da F. Ok? Iguais da V. Diferente da F. Beleza? Anota isso daí. Agora, vamos lá. O que é a tabuada lógica, pessoal? E por que ela é tão importante? A tabuada lógica, meu povo lindo, é o que faz o resultado ser verdadeiro ou falso da tabela verdade, quando você arma. Cada uma tem a sua. Nessa questão, nós vamos usar a tabuada lógica do C, então, e a tabuada lógica do E. Então, eu vou focar mais nelas. Mas, de qualquer forma, como é que é a tabuada lógica do E? Tudo V dá V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário, ele é falso. Como é que é a tabuada lógica do O, galera? Tudo F dá F. O O só é falso quando tudo é falso. Caso contrário, ele é verdadeiro. Tudo bem? Então, de novo, o E. Tudo V dá V. O E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário, ele é falso. O O, tudo F dá F. Ou seja, só é falso quando tudo é falso. Caso contrário, ele é verdadeiro. O O, iguais da F, diferente da V. C, então, é o mais importante, cara. Vera Fischer é falsa. Toda vez que tiver V e F dá F, né? Porque ele diz que V com F dá F. Então, Vera Fischer é falsa. Vai decorar. E o C e somente C é iguais da V, diferente da F. Beleza? Agora, vamos lá. Só que tem um porém. Muita gente fica perdida aqui. Porque não sabe para onde olhar, na real. O cara olha. Ai, meu Deus. Para onde eu vou olhar? Vem comigo. P, então, Q. Show? P, então, Q. Ai, meu Deus. Como é que é? Você vai ter que olhar para a linha do P e do Q, cara. É simples. Vai olhar para a linha do P e do Q. Simples. E vai usar a tabuada do C, então. Como é que é a tabuada do C, então? Vera Fischer é falsa. Olha só. Primeira linha. Tem a Vera Fischer? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Só quando tiver a Vera Fischer que dá a falsa. Segunda linha. Tem a Vera Fischer? Não. Resultado é verdadeiro. Reparou que eu não estou nem olhando para R? Por que eu não estou olhando para R? Porque é só P e Q. Terceira linha. Tem a Vera Fischer? Opa, tem. Então é falsa. Quarta linha. Tem a Vera Fischer? Tem. Então é falsa. Agora não vai ter mais a Vera Fischer. Ou seja, agora vai ser tudo verdadeiro. Show? Não vai ter mais a Vera Fischer. Beleza? Agora, pessoal, eu chego nessa fase aqui do E. Só que no E, eu tenho que pegar essa tabela aqui e olhar com essa. Essa coluna e olhar com essa. Tenho que pegar essas duas. Pegar P, então, Q com R. Tenho que pegar essas duas. Tá bom? Então é isso que eu tenho que fazer quando eu estiver aí no R, no E, né? E usar a tabuada do E. Como é que é a tabuada do E? Tudo V da V. Primeira linha. Tem tudo verdadeiro? Tem. Verdadeiro. Tá vendo que eu estou olhando só para eles? Segunda linha. Tem tudo verdadeiro? Perdão. Não. Então é falso. Terceira linha. Tem tudo verdadeiro? Não. Dá falso. Quarta linha. Tem tudo verdadeiro? Não. Dá falso. Quinta linha. Tem tudo verdadeiro? Tem. Verdadeiro. Próxima linha. Não tem. Tudo verdadeiro? Então dá falso. Sétima linha. Tem tudo verdadeiro? Então dá verdadeiro. E a última. Não tem tudo verdadeiro? então dá falso, então essa é a sequência e ele falou que esses elementos vão aparecer de cima para baixo, vamos ver V, está ok depois F, está ok depois ele fala que é V só que aqui deu F opa, o item está certo no, logo ele está errado, precisa nem comparar mais nada certo, no, então ele está errado, beleza? ficou igual? não, então o item está erradíssimo show de bola, zero trauma então vamos para a próxima vamos lá para a próxima questão considerando a proposição P deixa eu beber uma água faz uma coisa pula o texto cria o hábito, bora, é prova, é guerra a negação da proposição aquele funcionário público será leniente com a fraude ou dela participará aqui tem o ou repara que passou 2,10 será leniente com a fraude ou participará da fraude pode ser expressa por aquele funcionário público será leniente com a fraude nem dela participará ai meu Deus como é que eu vou fazer galera, bisuzaço foca nesse cara aqui no nem e toda vez que aparecer o nem o que você vai fazer você vai separar nem com enão toda vez que aparecer o nem você separa por enão que ai fica mais fácil pra você ver tá bom? agora vamos lá como é que eu faço pra negar o ou negação do ou vem comigo vamos aprender a negar o ou negação do ou é muito mas muito tranquila e no cesp tu mata muito rápido cara pra negar o ou é muito simples você troca pelo e tá? você troca pelo e a primeira coisa que você faz é trocar pelo e e nega tudo tá bom? troca pelo e nega tudo ou seja quando você tem essa frase aqui que eu vou botar aqui embaixo deixa eu botar catar a frase aqui e botar ela aqui que aí fica mais fácil pra gente ver catar a frase aqui dar mais espaço né? o que que você vai fazer aqui cara? você vai fazer exatamente isso aqui ó exatamente isso que eu vou fazer aqui primeira coisa tem que negar o ou vou trocar pelo e esse ou ele vira e e vou negar aquele funcionário público não será leniente com a fraude aquele funcionário público galera não será leniente com a fraude e não participará dela tá? beleza? tem que botar um não ali atrás vamos ver se o que ele falou tá escrito isso aquele funcionário público não será leniente com a fraude certo? nem quem é o nem? e não dela participará certíssimo ah mas se fosse sentido é só tu adequar e não participará dela ficaria assim tá legal? mas o sentido é o mesmo então o item está certo zero trauma cara muito bom fica ligado com o nem pra tu não deixar o inimigo agir aí irmão não deixa porque isso daí é muito poderoso e cai direto no céspede você não pode errar tá bom? agora se embora que bora considera as proposições P e Q a seguir todo o processo que tramita no tribunal A ou é opa vou pular o texto vou direto pra onde? pra afirmação se 10 processos que chegaram ao tribunal A em determinado dia forem separados tá? calma aí rapidinho rapidinho vamos lá como se fosse ao vivo uma mensagem importante aqui vamos lá agora foi ó se liga se 10 processos que chegaram ao tribunal A em determinado dia forem separados de forma aleatória em dois grupos de 5 pessoas já vai ligado hein cada um para ser um para ser encaminhado ao tribunal B e outro para o tribunal C então essa separação poderá ser feita de no máximo 240 formas diferentes duas coisas pediu o número de maneiras se pedir para formar grupo o problema é de combinação tá bom? pediu para formar grupo o problema é de combinação beleza? e toda vez que ele falar vou até puxar mais pra cá no máximo é a mesma coisa de igual tá bom? anota isso aí ah, do grupo eu sabia esse no máximo eu não sabia por isso você está aqui pra aprender com a gente beleza? então vamos lá você tem um total de 10 processos sendo que no tribunal B olha aqui no tribunal B vão ficar vou até abrir uma nova aba aqui que aí fica melhor tá? fica melhor pra gente trabalhar vamos lá você vai ver melhor você tem um total de 10 processos ah, o vídeo é gravado você podia editar não, gente eu gosto disso aqui cara gosto disso tá? gosto disso daquela ideia que a gente está junto porque realmente a gente está junto tá? total de 10 processos e aí você vai deixar no tribunal B deixa eu botar aqui tribunal B você vai deixar 5 processos e no tribunal C tribunal C você vai deixar 5 processos tudo bem? no tribunal B você deixa 5 no C você deixa 5 show de bola aí agora ele fala o que? que vai ser no máximo galera o que você vai fazer aqui? você vai fazer uma combinação de 10 pra 5 porque os 5 primeiros vezes uma combinação de 5 pra 5 não entendi, Renato primeira coisa vamos lá toda vez que apareceu o E você multiplica tá bom? apareceu o E você multiplica segunda coisa que você tem que ficar ligado quando você chega no tribunal B você tem 10 processos e precisa escolher 5 e aí 5 ficam aqui mas quando eu vou pro tribunal C eu não tenho mais 10 processos só restam aqui o meu total deixa eu até botar aqui de outra cor aqui o meu total vão ser os 10 do primeiro menos os 5 que sobraram ou 6 meu total passa a ser 5 pra eu escolher 5 tá? é isso show de bola porque tem que diminuir porque 5 ficaram no tribunal B então eu tenho eu sou obrigado a diminuir isso tá bom? agora é só fazer essa conta gente já vou antecipar combinação de números iguais dá 1 então ali não existe a conta vai ser só uma combinação de 10 pra 5 aí resolver combinação você pode resolver com fórmula ou com método MPP como é que é o método MPP pra resolver as combinações vem cá comigo no canto aqui aqui em cima combinação de 4 pra 2 vou botar uns exemplos 5 pra 2 6 pra 3 beleza? eu vou botar 8 pra 4 só pra você entender melhor beleza? deixa eu botar mais pra cima aqui deixa eu ver aqui se tá tá aqui eu vou pegar deixa eu botar mais pra cima aqui combinação de 8 pra 4 aqui eu acho que não vai pegar não beleza? então vamos lá vou voltar aqui se liga como é que você vai fazer combinação combinação de 4 pra 2 galera você tem a parte de cima e tem a parte de baixo tá? tem a parte de cima e tem a parte de baixo show de bola? você sempre vai ter a parte de cima e a parte de baixo tá legal? isso aqui ficou tortão né? você sempre vai ter a parte de cima e a parte de baixo tá legal? e aí como é que você vai fazer combinação de 4 pra 2? ó você vai fazer 4 abre 2 o que é 4 abre 2? você vai fazer 4 3 beleza? é sempre assim você pega o 4 e quem tá antes dele vamos lá 4 abre 2 como é que é? 4 3 beleza? então lá em cima vai ficar 4 vezes 3 show de bola? sempre assim e se for 5 abre 2 mesma coisa você pega o 5 e quem tá antes dele? 4 então lá em cima vai ficar 5 vezes 4 agora combinação de 6 pra 3 6 abre 3 como é que fica? 6 5 4 8 abre 4 como é que é? 8 7 6 5 8 7 6 5 e assim por diante show de bola se fosse o que tá ali já vou até pra ali combinação de 10 pra 5 como é que é a combinação de 10 pra 5? 10 abre 5 como é que fica? 10 9 8 7 6 beleza? então aqui fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 tudo bem? agora a parte de baixo é muito simples você vai olhar pra parte de cima tem 2 bota 2 fatorial embaixo beleza? agora esse daqui 5 pra 2 tem 2 em cima bota 2 fatorial embaixo tem 3 em cima bota 3 fatorial tem 4 em cima bota 4 fatorial tudo bem? é só fazer isso 4 fatorial show? então aqui tem 5 em cima eu vou botar 5 fatorial zero trauma esses exemplos que eu dei aqui esses são os exemplos perdão esses são os exemplos eu não vou como se diz nos exemplos eu não vou resolver eu vou resolver só o da prova você resolve em casa pra treinar quem é 5 fatorial? quem não sabe o que é 5 fatorial eu vou falar aqui 5 fatorial na real é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 você vai multiplicando até chegar no 1 então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 beleza? agora eu vou dividir aqui 3 vezes 2 dá 6 vou embora vou simplificar 8 com 4 vai dar 2 olha que lindo vou simplificar o 10 com 5 vai dar 2 e vai sobrar pra mim povo lindo vai sobrar 2 vezes 9 vezes 2 vezes 7 vai sobrar isso 2 vezes 9 18 vezes 2 vezes 7 essa é a conta que vai sobrar 2 vezes 9 18 vezes 2 36 36 vezes 7 dá 252 show? 252 é minha resposta a questão falou que era no máximo 240 formas foram no máximo 240 lembra que no máximo é igual não então o item está errado não foram no máximo 240 então o nosso item está erradíssimo show de bola zero trauma promete que não vai esquecer assim eu espero tá assim eu espero que você não esqueça zero trauma muito boa né questão legal vamos ver a próxima simbora na próxima o que diz essa daí pra gente ó por meio de convênios com plano de saúde e com escolas de nível fundamental vou pular vou direto pro texto lembra? escolhendo se ao acaso um dos empregados dessa empresa a probabilidade de ele ter aderido a algum dos convênios é igual a 2 terços opa ele falou que a probabilidade do cara ter aderido a algum dos convênios é igual a 2 terços a probabilidade de ter aderido a algum dos convênios é igual a 2 terços é você meu Deus como é que eu vou fazer isso Renato? aí eu vou ter que voltar no texto vamos lá por meio de convênios com plano de saúde com escolas de nível fundamental e médio uma empresa oferece a seus 3 mil empregados sublinhei a possibilidade de adesão sabe-se que 300 empregados aderiram aos dois convênios opa questão de conjunto junto né 1.700 aderiram ao convênio com as escolas e 500 não aderiram a nenhum desses convênios beleza agora que eu já sei agora eu vou ver o que ele quer ele falou que a probabilidade do cara ter aderido a algum convênio é igual a 2 terços foi isso que ele falou que a probabilidade do cara ter aderido a algum convênio é igual a 2 terços galera pensa comigo eu preciso achar quantos aderiram cara é muito simples para eu achar quantos aderiram basta eu pegar o total que é 3.000 e diminuir de quem não aderiu concorda cara se eu tenho um total de 3.000 e 500 não aderiram com certeza 2.500 aderiram então eu vou achar aqui quantos aderiram algum convênio aderiram foi 3.000 3.000 menos 500 que dá 2.500 caramba Renato eu já ia montar o diagrama cara até pode só que tu vai perder tempo pelo que ele pediu na questão questão a gente tem que ir atrás do que a questão quer o que a questão quer a probabilidade do cara ter aderido a algum convênio então a probabilidade dele ter aderido a algum convênio vamos lá aderido né algum convênio igual falou que isso é igual a 2 terços ter aderido é o que eu quero sobre o total de chances o que eu quero galera ter aderido total é de aderidos é 2.500 correto então aderido o que eu quero sobre o total é a probabilidade então o total 2.500 o aderido total de aderido é 2.500 sobre o total que é 3.000 ele afirmou que isso é igual a 2 terços aí o que eu vou fazer malandramente simplificar já corta esses dois zeros vai embora e agora eu vou dividir geral aqui por 5 25 dividido por 5 dá 5 30 por 5 dá 6 cara 5 sextos é igual a 2 terços não é então meu item está errado também por que está errado por que não foram 2 terços que aderiram foram 5 sextos que aderiram acabou foram 5 sextos zero trauma não precisa te estressar já está aí para você maravilha né zero trauma zero trauma zero trauma bem legal essa questão e se você seguir o que a gente está falando vai acontecer a mesma coisa com você pode ser o coitainá cara fico muito feliz e grato em ser sua aluna em ser aluna do MPP antes eu tinha muita dificuldade em resolver questões matemáticas para mim isso era um bicho de sete cabeças hoje não mais estou aprendendo muito a cada dia que passa a didática de vocês é excelente e eu só tenho a agradecer Renato e Marcão são ótimos e o carisma deles deixa tudo mais leve beijos Tainá Rondina Tainá muito obrigado nós que somos gratos a isso somos gratos a isso a você estar aqui com a gente seguindo o método beleza e olha você tem um problema qual é esse problema você precisa da matemática aqui está você com o seu grande problema precisar do RLM só que para você ser aprovado você tem que resolver esse problema concorda comigo e há dois caminhos para você resolver tem três opções você primeiro não fazer nada não resolver mas você sabe que se você não resolver tu não chega no teu objetivo que é ser aprovado então vou até arriscar essa segunda você tentar ir sozinho pode até chegar mas o caminho vai ser tortuoso terceiro você pegar uma ponte para aprender e estar mais perto da aprovação e essa ponte é o nosso curso aí eu escolhi com você você nesse exato momento que está assistindo essa aula do DPEI são esses níveis aqui que você tem vamos ver qual nível você está nível até botar aqui cara é aula no YouTube aula no YouTube primeiro nível é o cara que assiste as nossas aulas no YouTube aqui ele já evolui muito tem muita coisa tudo gratuito tudo gratuito segundo nível segundo nível é o cara que assiste aqui eu vou botar só quatro níveis segundo nível é o cara que assiste todas as aulas todos os aulões do DPEI porque nossos aulões do DPEI na real isso daqui é um curso intensivo tá porque a gente mostra dá muito conteúdo para você você está aqui você aulões do DPEI curso intensivo mas é só exercício e o próximo passo é estar no nosso curso esse é o próximo passo você já chegou aqui nas aulas no YouTube assiste a aula no YouTube você está aqui aulões do DPEI tá qual é o seu próximo passo o nosso curso porque o nosso curso além de todas essas aulas que nós colocamos fazemos aqui no YouTube elas vão lá para o nosso curso tá tudo detalhado você não tem que ficar procurando você vai ganhar você vai comprar quando você compra o nosso curso o que você compra na real organização porque os assuntos estão todos organizados lá por exemplo eu falei com vocês sobre proposições tem uma aula de proposições simples tem uma só falando de proposição composta e depois a gente fala o tempo todo tabela verdade tabela verdade então assim a organização faz toda a diferença com isso uma vez que você está organizado galera e tem o passo a passo porque você tem o passo a passo do método para evoluir uma vez que você está organizado e tem o passo a passo você está ganhando tempo e a única coisa que você não consegue recuperar o seu tempo você recupera dinheiro recupera tudo agora tempo você não recupera e o tempo você sabe que é um grande aliado na preparação ou não é um grande aliado tá tempo e por último você está comprando suporte o nosso suporte como assim o nosso suporte quando você adquire o nosso curso você tem um canal direto com a gente você envia lá a gente responde então você tem o suporte só quem compra o nosso curso tem suporte então é isso então esse é o diferencial aí é com você fazer o próximo passo show mas entenda que você está aqui nos aulões do DPEM que é o nosso curso intensivo gratuito aqui para isso tá legal de exercícios só o curso intensivo gratuito baixo para uns sim para a maioria não tá mas eu recomendo muito e aí se você quer ver nosso curso está aqui dois bônus toda a teoria mais dois bônus clica aqui embaixo o Júnior vai botar agora aí o link clica aqui embaixo ou clica no bate-papo tá e vem assistir uma aula do próprio curso e estou te aguardando mais aulas do DPEM para a evolução acontecer show de bola ó minhas redes sociais estão aqui as do Marcão também e eu recomendo que você mesmo que não caia no DPEM deixa eu ver se cai ou não cai eu acho que não cai no DPEM deixa eu ver aqui acho que PA não cai no DPEM deixa eu só confirmar para não falar besteira eu tenho quase certeza que não cai mas deixa eu confirmar para não falar besteira DPEM vou ver o edital aqui que eu não lembro de cabeça vamos lá DPEM não tem PA no edital não tem PA mas enfim assista essa aula você vai fazer outra às oito e dois daqui a pouquinho vai rolar uma aula de PA ao vivo no Instagram sem gravação e sem replay só quem está lá vai ter acesso beleza então assiste e a nossa mensagem faça ou não faça não existe tentar cara não existe você tentar ou você faz ou você não faz tá bom por isso que eu falei lá atrás no caminho né não estudar tudo mais não existe isso a gente vai tentar ao máximo e vai conseguir tenho certeza beleza pessoal muito obrigado a todos foi um prazer estar aqui com vocês Marcão está aguardando vocês lá no Instagram Matemática para passar com uma aula sensacional deixa eu ajeitar aqui com uma aula sensacional de PA e se eu fosse você assistiria porque está muito boa mesmo essa aula não é porque é nossa aula não mas está muito boa não perca e assim cara segue a gente vamos lá estou te aguardando no curso te aguardando aqui nas nossas aulas um grande abraço e vamos junto rumo ao DPEM valeu até lá